Toca News, as principais notícias sobre audiolivros. O Toca News é o mais novo quadro da Toca Livros, que reúne informações rápidas sobre as principais notícias de audiolivros e muito mais. Como você enxerga sua vida? Qual sua maneira de pensar e agir sobre determinado problema? Como você encara as dificuldades inevitáveis que aparecem nos seus dias? Você sabia que a sua atitude pode moldar sua mente? A postura que você adota para qualquer que seja a situação tem um papel tremendamente importante em seu comportamento. Saiba como funciona seu central de controle e transforme sua vida. Acesse blog.tocalivros.com e veja por onde começar. Toda a vida, Carlos Drummond de Andrade fugiu de jornalista e nunca tinha dado uma entrevista sequer até completar 75 anos. Com toda a grande imprensa à sua procura, só uma jovem repórter de um pequeno jornal paulistano foi recebida por ele em seu apartamento no Rio de Janeiro. Conheça a trajetória da foca que conseguiu o tão inesperado encontro com o grande poeta. Acesse blog.tocalivros.com para saber mais. Se você deseja ser bem-sucedido no marketing de rede, o lançamento GoPro é indispensável. Este audiolivro se tornou a bíblia do marketing de rede. Se você deseja ser bem-sucedido neste ramo, este audiolivro é indispensável. Bom de Orelha O episódio 33 do Bom de Orelha é com o nosso ilustre convidado, Rico Vilaça. Ele fala de um assunto que todo brasileiro é apaixonado. Futebol! Acesse o link na descrição do vídeo para saber um pouquinho mais do esporte mais praticado no Brasil. Já está disponível as amostras de cartas para reformar a vida e transição planetária em nosso canal do YouTube. Não perca! Veja a entrevista com nossa amiga Zezza Mota, que conta um pouco sobre sua carreira e como foi sua experiência em narrar o audiolivro depois de Auschwitz. Acesse o link na descrição do vídeo para ver o 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 vídeo Legenda por Sônia Ruberti